A CIDADE NO BRASIL 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 Eu guardo meu coração em você Que encontrei, eu encontrei Guardo meu coração em você Aqui encontrei vida, aqui encontrei tensão Guardo meu coração em você Aqui encontrei vida, aqui encontrei quem sou Guardo meu coração em você Aqui encontrei vida, aqui encontrei quem sou Guardo meu coração em você Aqui encontrei vida, aqui encontrei quem sou Aqui encontrei quem sou Aqui encontrei quem sou Eu encontrei Aqui encontrei quem sou 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 Aqui encontrei Aqui encontrei quem, quem eu sou Aqui encontrei quem sou Aqui encontrei quem, quem eu sou Aqui encontrei quem, quem eu sou Aqui encontrei quem, quem eu sou